Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receita Jaqueline. Iniciamos essa semana com mais uma receitinha maravilhosa para vocês. Vamos fazer um bolo de fubá fácil, rápido, fofinho e delicioso. Aquele bolo de fubá bem simples para o seu cafezinho da tarde. Antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar e compartilhar muito nossos vídeos que me ajudam bastante. E já me conta de onde que você está me assistindo que eu gostaria muito de saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. Então se vocês querem aprender esse bolo de fubá maravilhoso e fácil, deixa aquele like, fica até o final do vídeo e vem comigo! E aqui na tigela você vai adicionar 3 ovos inteiros com 150 gramas de açúcar. Vamos bater aqui esse açúcar com os ovos até ficar tudo bem homogêneo. Gente, esse bolo de fubá, ele é todo feito na mão mesmo. Se você quiser utilizar o liquidificador para fazer a batedeira, fica aí ao gosto de vocês. Mas não precisa, porque assim, ele é muito rápido de fazer, só se vocês quiserem mesmo. Na mão, rapidinho, ele fica pronto. Misturei aqui tudo muito bem. Lembrando que esse bolo de fubá, ele não vai farinha de trigo. Ele é um bolo somente de fubá mesmo. Então agora vamos adicionar 1 xícara de 200 ml de leite, levemente morno ou então em temperatura ambiente. Vamos adicionar 1 xícara de óleo. Vamos mexer. E agora a gente vai estar adicionando, para realçar aqui o sabor, 1 pitadinha de sal. Vamos mexer novamente. E agora vamos vir com 300 gramas de fubá. Aqui eu estou utilizando o fubá mimoso. Vamos colocar todo de uma vez e misturar todos os ingredientes, até ficar super homogêneo. Mistura. E olha que massa linda que fica. Feita na mão mesmo. Por isso que eu falo para vocês que não é necessário usar a batedeira ou o liquidificador. Só se vocês quiserem mesmo, aí fica aí a gosto. Olha só como que fica, gente. Uma massa bem amarelinha. Aquela massa bem bonita mesmo. Olha que massa mais linda. Mistura tudo muito bem. Olha só que massa lindona. Agora, por último, vamos vir com a colher de fermento em pó para bolos. Vamos misturar com delicadeza. Misturou tudo muito bem aqui o fermento na massa. Então, agora vamos transferir a nossa massa de bolo de fubá para uma forma. Aqui ontem uma forma com margarina e polvilha e fubá. Essa forma, ela mede 20 centímetros por 8 de altura. Vamos passar aqui toda a nossa massa de bolo de fubá para a nossa forma. Gente, olha só que massa mais linda. Esse bolinho de fubá com aquele cafezinho é maravilhoso. Aquele chazinho, tudo de bom. Se vocês quiserem, gente, tá adicionando também erva doce. Pode tá adicionando, tá? Fica aí ao gosto de vocês adicionar a erva doce. E agora, é só levar o nosso bolo para assar. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Deixei pré-aquecendo por 15 minutinhos antes. Então, agora é só levar para assar entre 30 a 35 minutos. Ou até você perceber que o seu bolo já ficou bem douradinho aqui por cima. E o nosso bolo de fubá já ficou pronto. Ficou assando aqui no meu forno por 35 minutos. Gente, e olha só que bolo mais lindo. Olha que bolo super amarelinho, fofinho. E o cheirinho aqui em casa tá maravilhoso. Pensa no cheirinho bom de bolo de fubá. Então, aqui eu passei a faquinha em toda a lateral da forma. Então, agora vamos pegar uma boleira para desenformar o nosso bolo. Ele sai com facilidade da forma, tá? Agora eu vou tá virando ele. Eu quero ele desse lado aqui. Gente, olha só que bolo mais lindo. Olha a fofura desse bolo. Super, super fofinho. Uma massa bem macia. Vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho essa delícia. Olha só que lindo. Se você já estiver gostando do vídeo, já deixa para mim aquele like, comenta e compartilha. E já me fala se você gosta de bolinho de fubá. Que eu quero muito saber. Então, agora chegou a melhor parte. Que eu vou tirar aquele pedaço maravilhoso. E mostrar para vocês por dentro essa gostosura bem de pertinho. E agora eu vou tirar aquele pedacinho aqui maravilhoso. Mostrar para vocês esse bolo, como que ele fica por dentro. Gente, olha só. Olha que bolo mais lindo. Olha que fatia maravilhosa. E vamos provar essa maravilha. Mostrar para vocês aqui bem de pertinho. Olha como que ele fica super fofinho. Vamos provar essa gostosura. Nossa. Que delícia. Faz na casa de vocês que esse bolo é delicioso, gente. Ficou bem fofinho. Com a massa bem úmida por dentro. Gente, pensa como está fofinho. E a massa é super úmida por dentro. Bem fofinha mesmo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, comenta, compartilha e faz na sua casa. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Com esse friozinho agora, gente. Esse bolinho aqui de fubá é tudo de bom. Além de lindo. Olha que bolo mais lindo, gente. Fica super delicioso. E agora eu vou passar aquele cafezinho. Vou ficar aqui só me saboreando com essa receita maravilhosa. Um mega beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.